Você sabe onde pode descartar aquele produto eletrônico que não funciona mais? A terceira edição da campanha Reciclação chega para ser uma das possibilidades do recolhimento de resíduos eletroeletrônicos em Uberlândia. Nós temos dois pontos de coleta, então é esse aqui no Center Shop, que fica em frente à Droga Líder, e outro ponto de coleta é no piso 3, na entrada do BT, perto da academia. O que as pessoas podem trazer? Tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Pessoas físicas, equipamentos que têm em casa, mouse, teclado, celular, alguma TV também, que já está, como se diz, para canto também. E aí as empresas também, muitas empresas acabam apoiando essa campanha da Unchanjo, em parceria com o BT e o Center Office, muito em computadores, teclados também, algum equipamento que eles não sabem como fazer o descarte, eles acabam apoiando essa campanha também. Somando as duas primeiras edições da campanha Reciclação, mais de 6 mil toneladas de produtos eletroeletrônicos deixaram de ser descartados de forma incorreta no meio ambiente. Nessa terceira edição, até o dia 18 de novembro, dois pontos de coleta no Center Shopping recebem produtos eletrodomésticos, celulares, televisores e outros do tipo. De um único aparelho eletroeletrônico é possível retirar plástico, vidro, cobre, prata e até mesmo ouro, que voltam para a cadeia produtiva para a fabricação de novos produtos. Nos casos de descarte de um grande volume de resíduos, basta que a pessoa responsável entre em contato por meio do telefone 349-9935-5409, para agendar a retirada dos materiais e de quebra ainda ajudar o Hospital do Câncer. É feito em parceria junto com a CODEL, então toda a arrecadação é revertida em prol do Hospital do Câncer. Uma das pautas que norteia a ANCHAM também é a pauta do ESG, estão pensando muito nessa parte social e ambiental também. Então no social é muito reverter esse valor arrecadado para o Hospital do Câncer e o social é trazendo muito essa questão ambiental. A gente arrecadou nos últimos dois anos seis toneladas de resíduos eletroeletrônicos, que acaba que beneficia tanto o meio ambiente, então é quase cinco toneladas de carbono que a gente evitou de mandar também para a atmosfera. Então ela tem um cunho bem voltado para a área do ESG. Um dos apoiadores, que é parceiro da campanha desde a sua primeira edição, afirma que além da participação da população, todas as empresas deveriam se preocupar pela questão regulatória, mas também com a liberação de substâncias químicas nocivas ao meio ambiente. Nós começamos desde a primeira edição, ali com os nossos descartes, nós viemos ampliando, então hoje a gente não faz só a coleta dos resíduos durante a campanha, a gente coleta durante todo o ano, destina esse resíduo para os parceiros da campanha e ao final do ano, com a campanha, todos esses resíduos são destinados. A importância é que além da gente fazer o trabalho de prevenção, de cuidar do meio ambiente, a gente também dá um fim para esse resíduo que tem valor, a gente destina esse valor para uma ação tão importante que é igual ao Hospital do Câncer.